Bem galera, vamos então para a nossa última missão, eu vou usar uma conta de exemplo. A gente vai entrar no Classroom, vai achar a atividade de portfólio virtual, isso aqui é um exemplo, tá? E vai acessar esse link para entrar no site. Ok, uma vez no site, a gente vai procurar a nossa série. Temos aqui, ó, sexto A, B, C, sétimos, oitavos, nunes, oito, mais, primeira e segunda série do colegial, tá? Depois vamos ver o exemplo aqui da primeira série. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é você colocar aqui, ó, caixa de texto e colocar o nome de vocês, Lucas Bocato, por exemplo. E depois, aqui embaixo, essa abinha que tem três imagens e descrições, tá? Beleza. Tanto faz a ordem, mas eu quero que vocês coloquem os trabalhos que vocês gostaram de vocês mesmos, tá? É legal que tenha um stop motion e o trabalho do pixel, se tiver mais alguma coisa que a gente fez esse ano, pode colocar. Mas tem que ter o stop motion e o trabalho do pixel, pelo menos, tá bom? Se quiser escolher aqui quatro trabalhos, pode escolher. Não pode escolher de dois e nem de um só. Tem que ser de três ou mais trabalhos. Então vamos lá. Eu vou escolher aqui, ó, fazer o upload de um vídeo salvo, que já tá salvo no stop motion. Então, aqui, ó, stop motion MP4, que eu já tinha salvo. Ah, não é compatível. Então é legal a gente pegar do YouTube. Eu clico no YouTube, copio o link aqui em cima. To YouTube. E colo. Coloquei o vídeo. Aqui embaixo eu vou escrever alguma coisa. Pode ser o título do vídeo. E aqui eu quero um comentário, comentário breve resumido, tá? Se o seu trabalho tá assim, ó, desse jeito, você também pode compartilhar, copiar o link. E aí sim, colar o link mesmo. Opa. Pode ser assim, tá? Se vocês preferirem. É importante que tenha aqui o link, ó. Aqui vai. Ó. Opa. Tava dando errado aqui, perdão. Se eu só tiver, se eu não tiver o vídeo, eu procurei do Drive, tá? E aqui no meu Drive, vocês vão procurar o vídeo de vocês. Tá? Nesse caso dessa conta aqui eu não tenho, então eu vou deixar ele aqui. É. E o outro trabalho é o próprio trabalho do Pixel. Então aqui, ó, peguei um exemplo comum. Pixel. Dei o título. Fiz o comentário. E aqui a mesma coisa. Tá bom? É. Só essa dúvida do vídeo, né? Se ele não tiver direto no YouTube, vocês podem deletar e colocar aqui, ó. Incorporar. E aí sim, colar o link do Drive, por exemplo. Tá? Esse aqui é um exemplo do Gabriel. E aí vocês podem deixar bonitinho aqui do lado. Tá bom? É bem simples. Tá? E aí aqui no final da embaixo, a gente põe o caixa de texto. E deixa bonitinho ali. Tá bom? Seria legal vocês também mudarem a cor, ó. Eu venho aqui e eu troco a cor. Eu posso inclusive colocar uma imagem de fundo, se eu quiser. Vou pegar um pouquinho mais aqui que eu tenho. Tá bom? Vocês que mandam. É o trabalho de vocês. Fez isso. Pronto. Finalizou. Só fechar. Tá? Tchau. Tchau.